O fim do ano chegou e você é o nosso convidado no Pré-Réveillon do Clube Náutico Tapense. É dia 13 de dezembro com Ed Carlos Ibanda. Pré-Réveillon Clube Náutico Tapense. É dia 13 de dezembro com Ed Carlos Ibanda. Os bombeiros voluntários de Tapes receberam na tarde desta quinta-feira, 1º de dezembro, uma homenagem pelos serviços prestados no resgate de um casal que desapareceu na Lagoa dos Patos no início de setembro deste ano. Através de uma carta do comandante da Capitania dos Portos da Marinha do Brasil no Rio Grande do Sul, capitão de fragata e capitão dos portos João Gilberto de Oliveira, entregue pelos oficiais 1º Sargento Pedro Filho e o Sargento Holanda ao prefeito Silvio Rafael, os bombeiros de Tapes foram ressaltados e agraciados pela estima da Marinha do Brasil pelos serviços prestados. O Sargento Holanda ressaltou o profissionalismo dos voluntários e também a dedicação que eles têm com a corporação. O Sargento também elogiou a colaboração na comunidade através do presidente da colônia de pescadores de Tapes, Sérgio Vani Quadros, e do auxílio do prefeito Silvio Rafael. Já o prefeito agradeceu a homenagem e falou sobre o engajamento dos voluntários. O Sargento, e do auxílio do auxílio da Marinha do Brasil,